O governo do Maranhão anunciou nesta semana que não haverá feriado ou ponto facultativo para órgãos públicos nos dias 15 e 16 de fevereiro, segunda e terça-feira de carnaval, como medida de prevenção contra a Covid-19. Seguindo essa determinação, o Sindicato do Comércio Varejista, a Câmara de Dirigentes Logistas e a Associação Comercial de Santinês decidiram manter o funcionamento do comércio nesse período. Nossa decisão é acatar a determinação do governo estadual, através da sua portaria 36.462, de onde o comércio, que em épocas normais estaria fechado em função do feriado de carnaval, e esse ano, por ser uma situação atípica, nós nunca passamos por essa situação antes, e por ser uma coisa realmente extraordinária. E nós vamos acatar essa decisão e orientar os nossos associados também a se manter aberto o comércio nos dias 15, 16 e 17. O presidente da CDL Santinês, Nicolau Miranda, destaca que essa decisão se deu com base no decreto estadual. O que é que nós estamos procurando fazer? Seguir as orientações de quem faz as autorizações. Hoje o governo do estado já deu, já decretou que não existirá feriado na segunda e na terça-feira. Então, se não há feriado, nós aqui também, pelo nosso prefeito, também não decretou nada, seguindo a orientação do estado. Nós vamos seguir a orientação que foi dada e até hoje nós não temos orientação nenhuma a ser dessa mudança, de existir algum tipo de mudança. Então, vamos seguir não tendo feriado e o comércio podendo abrir normalmente como é dos acordos que foram feitos. Então, hoje nós abrimos no carnaval do mesmo jeito como dia normal. Vai ser dia normal. Não vai ter carnaval pela pandemia. Durante os dias que seriam voltados para as comemorações carnavalescas, os lojistas podem abrir os estabelecimentos em horário normal. O gerente administrativo da Associação Comercial de Santinês, Renildo Matos, reforça que o comércio vem se reerguendo depois que passou um ano atípico em 2020, principalmente pelo período em que ficou fechado. Se tem uma classe que também sofreu, fora praticamente todo mundo, mas a classe é empresarial, ela passou bastante dificuldade com alguns momentos fechados. Então, essa portaria, ela vem mitigar um pouquinho o que os empresários passaram. Eu sei que é muito difícil, sei que todo mundo precisa de um feriado, era um descanso já que todo mundo se programava, mas diante de não haver o carnaval, não há necessidade de haver também o fechamento do comércio. Então, nós vamos acatar a decisão do governo estadual. É importante destacar também as medidas sanitárias, que devem continuar sendo adotadas nas lojas, nos estabelecimentos. Com certeza. Eu até peço aos nossos associados, eu peço aos comerciantes de Santinês que mantenham as medidas protetivas, que se mantenha o álcool em gel, que se mantenha o distanciamento social, porque é importante. A gente está vendo que o vírus, não só no nosso país, mas no mundo a todo, ele está havendo uma mutação e o vírus está vindo mais forte. Então, a única maneira de se combater, enquanto todos não somos atingidos pela vacinação, é tomando as medidas preventivas.